Eu sei, é muito tarde, não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho e num bar então passei Eu pedi uma cerveja e junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa que eu não pensava em ouvir jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa que eu não pensava em ouvir jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado